E aí pessoal, beleza? Tio Série na área, estamos jogando hoje aqui um pouquinho de Diablo Imortal, é velho, o joguinho está gratuito, ali na Battlenet, sempre tem um louco né, Lucão, vai pra lá Lucão, vai apostar Monarca das sombras, acho que é isso, e tem uma sombra mesmo com ele ali, tá doido, respiração, eu já joguei bastante semana passada, cheguei nível 15, bastante não né, não é tão assim também não, tá, o que temos aqui, entre na tumba da rainha, bora, Essa é a missão, vai esse bagulho aí Calma, vou aguentar isso aqui Não, faz isso não Tá aí, acho que vai acabar, porque se não, as aranhadinhas são enjoadas Hoje não Olha qual a doida aparece aí A rainha deve ser aranha também né Caraca, brinde Eu acho que ela ainda não era chefe não hein Ai, que legal Tem um baúzinho ali, vamos ver Opa Capacete Ó, eu não tinha capacete ainda Aí sim Equipar Ó, eu não tinha facilidade Pra que vocês Picanha O que é isso? 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 Ai, errei... Não pude ter errado isso... Faleceu... Reviver... Reviver no cadáver, né...? Oxe! Vai se dar uma merda, hein? Será que ele ficou tão forte? Foi meu? A manchinha só pode chegar ao norte. Eu tenho que se acelerar. Os cidadãos se recompensam. Amém. 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 Manoel Feliciano. Valeu pelo like, Manoel. É... Bate a mansão da... Achude. Achude. Vamos ver onde que é isso. Mansão da Achude. Em navegação já tá. Vamos pra onde rapaziada? Vamos aqui. Hihihi. Você tá ligado? Não, eu queira. Não, eu tenho. Falei. 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 Vamos lá. 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 Oh, a luz é maravilhosa, indeed. A necrótica barriera. Quaint. Well, there are always three of these rituals. In the meantime, I'll go and keep Lethis occupied. For my... There are always three of these rituals. I'll go and keep going. I'll go and keep going. Vamos lá. 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 O mundo é melhor. Vamos lá. 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 It is done. Breach is open. You cannot stop it. And I don't intend to. You are my target, Lethus. My failure to put down. Please. You can no more put me down this time than you could the last. The Rift is drawing strength from the Skeleton King's essence. You must go inside and break the tether that connects them. And how would I do that? Kill Leoric. You'd be surprised how often that works. Lethus desires to... ... Se inscreva no canal. I was cast aside, but I found the shard. I found purpose. The queen's spirit would lead me to Leoric. And the power to rule over the dead. I will be vindicated. Leoric's soul is the key. Leoric's throne lies somewhere in this haunted realm. It's time to put his wretched soul back to rest. He's the key. Não, não, não. Eu vou lidar com isso. 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 Tchau, tchau. 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 Tafarel Felix, muito obrigado pelo like na live. Fala aí, Tafarel. Valeu, mano. Obrigado aí. Tá jogando? Sabia não? Eu não conheço ninguém que tá jogando, você é o primeiro. Joguei maneiro, velho. Eu jogava Mua online antigamente. Joguei por muito, por 10 anos. Caramba. Joguei Mua online por 10 anos. Aí depois eu comecei a jogar aquele Mua Legend. Obrigado por compartilhar. Pareu. Tamo junto. Cacias. Bicho em meu lado, isso aqui é muito bom, mano. Ele joga uma cavalada nele aqui também. Ah, tá esperto. Joga com o Necromande. Eu não conheço ainda as classes, não. A primeira vez que eu jogo, esse jogo aqui. Jogava murchal de você? Eu joguei muito Mua, velho. De todo... Ih, caramba. Fechou. De tudo que você possa imaginar que existe aí eu joguei. Até que um dia eu criei o meu próprio servidor. Comecei a jogar Mua em 97. Em 1997. E até 2000 e... 2013. Dezesseis anos. Opa! Volta! Tem uma tecla aqui que... Caraca. Barulho é um negócio todo. Mano, ele que leva um de escravo com ele lá. Hehehehe. Vamos colocar isso aqui agora. As alças aqui ó. Morreu. Tem uma quantidade de energia. Tem que... Tem uma quantidade de energia. Tem uma quantidade de energia. Tem que... Tem que achar um cara aqui, velho. Eliminar o sujeito. O bicho é o brabo. Tem que ser ele aqui. Tem que ficar, irmão. Uh! Cacete! Você? Você? Você que é o rei louco? Toma! Na cabeça! Entendeu, velho? Tem que ficar. Toma aí ó. A moringa. Toma! Toma! Vapo! 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 É o rei louco! Tá loucão ele! Eita! Tem cavalo também! Vapo! 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 É o cavalo, velho! Mechou brabo mesmo, hein! Sai! 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 Sai dai! Aí, pegou! é uma merda aqui nossa sai preso Não consigo acertar ele ainda Ah, ele foi pra lá, bugou Vem aqui no seu trono, vem Ae, ae, pô Saco Rei louco já era Pois é, irmão, boa noite Eu acho que agora é só ir embora Voltar pro cemitério Aí tem que ir lá naquela mulher lá que tá fazendo um bagulho lá no cemitério Lephys é uma mulher que tava bem Vem aqui Deixa eu me ajudar Toma Remédio Não Se ela escapa por causa de mim Eu não estaria capaz de viver comigo Vem Vamos atardear rápido Missão de Achou Que Ae 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 Uhul! Ai, bicha ruim! Toma aí! Vou chamar o ca... Cadê? Não! Desce a marimba nela Alinhou! Cadê? 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 Queimei ele aqui! Queimei ele! Queimei ele! Vai mané! Deu ruim Vamos voltar lá no... Ah, ele tá aqui, ó Então, Lethys escapar, Sven Ela nunca foi o tipo de colocar sua vida na linha Ela nunca foi dirigir a própria vida O que? Não, nós apenas lutamos Eu a matou O que? Acabamos O que? Não, acabamos de lutar Eu a matei Eu a matei Ah, foi? Mas eles mais geralmente deixam cadáveres Eles não explodem na anel sangrenta Eles só... Desabam Sem corpo Não morreu É... Eu teria que ir atrás dela Obrigado por sua ajuda, meu amigo Eu pedi Eu pedi a ele Para examinar Ah, deve ser o ferreiro Essa arma que você encontrou Pode não parecer Mas aquele velho Enrudido Enrudido sempre foi um bom Sempre foi bom Em identificar Potenciar o corpo Oh, isso foi... Toda essa sofrimento Por um único golpe Espero que o ancião Cain tenha encontrado um jeito de destruí-los Dessa vez Oh Vamos ver se esse pergaminho de Esperia Que me deu funcionar mesmo Vamos ver, vamos ver Guia Esperia, um dezesseis Ué, aqui faltavam dois Cementério Não, vamos continuar aqui Navegação Xô, fica por aí Oi, 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 oi O que foi isso aí? Isso me leva pra onde, velho? Cidade da Luz Equipe Equipe dois itens raros Nível dez Como que eu vou fazer isso, velho? Cê tá louco Isso é novo, hein? Consagração Pô, eu curti o cavalo, velho O cavalo é maneiro Isso aqui, eu acho que pega todos Vamos botar isso aqui pra ver Cinco Cinco de dano Nove Esse aqui é bem alto, esses dois Mais Então eu fiz a troca certa, né? Descarga em nove segundos Ih, não, peraí Trezentos e pouco de dano É, eu acho que esse aqui foi melhor mesmo Vai mais lento, né, pra carregar Mas tá bom Um pacote, o único que está disponível na loja Coletado, já foi Atividades Atividades Faithful Are rewarded Tá vermelho ainda, por quê? Acho que é aqui, ó Aumento de rank Tá, vambora Tá, vambora É Tenta Tá, vambora Um... Tenta Em Tenta Tenta Os inimigos estão procurando asilo. Você não parece como um dos refugiados de Ashwald. O que você traz para o Westmarch? Os inimigos estão procurando asilo. Eu deveria encontrar alguém na cidade. Eu não sei se. Um outro aventureiro. Você não é o primeiro a passar por essas portas em negócio. Tudo bem, tudo está pronto. Vamos lá e mantenha a paz. Entendeu? Tchau. 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 Eu não entendi o que ele falou Oh, me desculpe! Eu me desculpe um pouco. Vamos dizer que todos nós temos um amigo mutuoso, um algum escolar que chegou antes de você. Nosso amigo nos pediu para te convidar quando você chegou. Certo. Escute. Charles é o que você quer falar com. Encontre-la no Blacksmith e ela te guiará. Bem-vindo ao Westmarch e boa sorte. Nosso amigo pediu que a gente recebesse. Escuta, você precisa falar com o Charles. Ela está lá no ferreiro e vai saber orientar você. Boas-vindas a Asperia e boa sorte. Tá bom. Sim, senhor, senhor. Guardiões. Joguei. Baneiro. Primeiro. Opa. E lá lá. Ataque pra equipar. Instintos e bambambam. Olha. Como que vai ficar bonito. Suba. Opa, tinha coisa ali. Remover e aprimorar item. Ela tem que ir lá no ferreiro. Vamos continuar aqui. Vai subir o poder para 75 atributos. Vai cair um pouquinho, né? Nível 17. Ah. Tá bom. Olha. Tem três engates, velho. Tchau, tchau. 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 Diferente de um só, mas é que a fortitude se quer é bem melhor que isso Engatar gemas, maneirão O que houve aqui? A cidade é maneirinha Meu ferreiro Ferreira É bom ver você Onde os três se esmagam aqui primeiro Nesse quarto Tem um aqui que... Eu não sei qual dos cintos agora É um desses três aqui, ó Eu espero que isso possa ajudar Olá, é bom ver você Com licença, você conhece Shares Você é a Shares Um homem na ponte disse que você me ajudaria a encontrar... De... 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 né De Carradine Acho que é isso É você, você está aqui Você vai ficar muito feliz Que você chegou Bom ... Amém, quero te dar boas vindas à Estéria É tão grandiosa como hoje nas histórias, não é? A Cidade da Luz. É uma honra estar onde a Rackis queria estar. Mas ainda não há tempo para distrações. Você sabe onde eu posso encontrar Cain, Charcy? Mas ela não tem muito tempo para distrações. Você sabe onde posso encontrar Cain? Ah, claro. Cain tem uma oficina à esquerda. Da praça central, logo depois da fonte. Você sabe, quando eu terminar por aqui, eu vou te dar uma introdução para a cidade. Tchau. Uma maga velha. Grandona mesmo. Eu acho que a do Mool Line é maior. Do Mool Legend. Acho que é aqui, né? Oxe, posso entrar? Tá bom. Tá, velho. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo. Ah, que bom. Que bom que você veio. Boas-vindas. Vem ver que você chegou. Vem ver que você chegou em segurança. E com o estilhaço da pedra do mundo, espero. Sim, consegui obter. Se você está pronto, podemos destruir o estilhaço. Eu acho que não vai destruir nada, não, hein? Sei não. Bom trabalho. Tenho certeza que não foi fácil conseguir o estilhaço. Infelizmente, não existe um jeito simples de destruir um objeto tão poderoso. No entanto, não existe uma resposta simples sobre como destruir um objeto tão poderoso. Por isso, deve ser mantido em segurança. Olha o estilhaço. É aquela pedra vermelha. Puxa, guardou onde, velho? Fragmento do passado, fale com quem? Agora, então. Você pode lembrar que eu falei de um ritual que revelou as pedras do estilhaço em Wertham e Ashwald. Bem, enquanto você estava ocupado, então eu estava. E o ritual de Talrosha revelou uma terceira pedra para mim. Agora, você deve recordar que eu falei de um ritual que revelou os estilhaços da pedra do mundo em Valória e Ashwald. Bom, você trabalhou muito, mas eu também. E o ritual de Talrosha revelou uma terceira pedra. Você vê, o ritual não pode simplesmente encontrar todas as pedras do mundo. Não, ele revela aqueles que estão sendo usados de alguma forma. Parece que a magia da pedra do mundo está emanando da floresta sombria. O lugar de um grande mal ancestral. Então, o estilhaço já está na mão de alguém? Infelizmente, sim. Você deve saber que as estilhas já estão agindo contra você, mas você não está só. Na verdade, Charsis deve estar aqui em breve. Eu não conheço ninguém melhor para te ajudar a encontrar as forças necessárias. Encontrar a força necessária. Cadê ela? Fale com quem de novo. Não, já falei. Ah, tá. Certo. Bem, se temos tempo, tem mais uma coisa. Chu disse que talvez você pudesse me ajudar com uma arma que eu encontrei. E ele disse que tem potencial oculto. Seja lá o que isso significa. É mesmo? Deixa eu ver. Eu costumava ser muito habilidoso em revelar as propriedades de equipamentos mágicos. Ah, sim. Ah, sim. O suco desta arma funciona como engates. Algumas armaduras e armas raras podem ser reforçadas com gemas de poder lendário. Há pesquisa sobre isso aqui. Se você conseguir encontrar na bagunça. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Pesquisa sobre isso aqui. Ali, rapaz. Vai ali, vai ali. Aí. Boa. Boa. Boa para fechar. Só isso? Vou falar com o Lai de novo. Estas tão-vindas gemas lendárias parecem muito útil. Essas três gemas lendárias parecem muito úteis. Como alguém faria para adquiri-los? Bem, as escrituras que eu vejo falam do Eldritch Rift, na mesma sombra que essas gemas. Legendas por legendas, parece. Mas, ainda, eu acredito que os magos royais recentemente fizeram um breakthrough envolvendo algo chamado Crests. Não passo de lenda, pelo visto, mas creio que os magos da realeza fizeram uma descoberta recentemente sobre algo chamado brasões. Aliás, a Charles, eu não sei como é que fala isso, mas o nome da mulher lá, não deveria chegar logo? Eu que tinha que perguntar isso pra ele, não? Ele falou que ela tava vindo? É... Se tem alguém que pode saber mais sobre esses rumores, é ela. Se tem alguém que pode saber mais sobre esses rumores, é ela. Ninguém sabe tanto de Espéria quanto ela. Tá bom, então tá. vamos esperar ela. Vamos esperar ela... Vamos esperar ela. Tchau, tchau. Aí, cemitério de Ashur, Ashur, Ashurd? Como é que fala isso? Concluído. Então, na próxima vez que eu jogar, eu vou aí fazer as missões aqui de, espere, ó, 2 de 16. Eu vou ficando por aqui então, que é mais sempre, hashtag série, valeu, falou. Amém. 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 Amém.